Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa sexta aula do curso de zoologia. E hoje comentaremos aqui acerca da zoologia dos invertebrados, enfatizando aqui o filo molúscula. Vamos lá? Curizada, é importante que vocês se atentem aqui quando a gente comenta do filo molúscula. Primeiro que o próprio nome do filo é sugestivo, porque ele indica o quê? São animais de corpo mole. Beleza? Então, nesse sentido, a principal sacada que vocês precisam se atentar é que nós comentaremos agora, a partir desse tópico, sobre animais que têm um corpo aí formado, basicamente, por quais representantes? Quem? Ovo, caramujo, ostras, caracóis, lesmas, mariscos e afins, tá bom? Que é um grupo altamente bem-sucedido entre todos os ambientes e de enorme importância ecológica, tá? Movimento boa parte do economia de alguns países, basta lembrar a importância aí no preparo de várias iguares gastronômicas. A gente pode pensar, inclusive, no comércio de conchas, seja para coleção, para decoração, para objeterias. A gente pode pensar aqui na obtenção do calcário para diversas finalidades. A utilização aí da madrisa pérola na extração de púrpura e na produção de pérolas. Convém ainda a gente pontuar que o prejuízo que lesma e caracóis serres podem ocasionar aqui para várias plantações de hortaliças ou para jardins. E, inclusive, a gente pode, inclusive, comentar o efeito aí de alguns caramujos para algumas parasitoses, como o exemplo a esquizotossomose ou asfacilolose, tá? Então, vamos lá. Quais são as características? São animais de corpo mole, a gente vai ver que existe a formação de concha aqui. São animais triblásticos, isto é, apresentam três foletes embranários. São silomados. O sistema circulatório, ele pode ser aberto e fechado, dependerá da espécie. Tem o sistema respiratório, que pode ser tanto pulmonar, quanto branquial, quanto cutâneo. São animais protostômios, isto é, apresenta a priori, durante seu desenvolvimento embrionário, a formação da boca, seguida da formação do ânus. São animais não segmentados, que apresentam simetria bilateral, podendo ser tanto dióicos, quanto monóicos, por descargo de consciência. O animal dióico é aquele que apresenta, aí, representante do sexo masculino e feminino, e o monóico, aí, que é aquele indivíduo que apresenta os dois sexos no mesmo indivíduo. O desenvolvimento, ele pode ser tanto indireto, quanto direto. E eles apresentam, aqui, tentáculos que são táteis e, ou, apresentam, aí, quimio-receptores. Tá bom? Quanto à aparência externa, não há uma forma padrão. Mas, de modo geral, a gente pode comentar que o corpo dos molusculos apresenta simetria bilateral, é mole e não segmentado. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Tá bom? Um aspecto interessante é que o corpo deles apresenta, aqui, uma cabeça, que não é tão evidente, aí, nos bivalves, o grupo que pertence, aí, às ossas, aos maniscos, mas, no entanto, conserva uma massa cerebroide, aí, anterior. Apresenta um pé ventral musculoso, que, às vezes, pode ser reduzido, tá bom? E um conjunto dorsal de órgãos chamados de massa visceral. E o manto, ou palio, que é uma região, aí, extremamente importante, porque o nome é dado a uma região, aí, da epiderme dorsal, que recobre a massa visceral e forma dobras marginais, que vão, aí, circundar todo o corpo. Tá? Em quase todos os molusculos, o manto secreta uma cobertura calcária, que dará origem, aí, à concha. Dito isto, a gente vai, agora, afunilar esses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a... O que que seria, aí, a cavidade do manto? É uma cavidade, onde que é formada, aí, pelo mantos, que vai ter a saída de diversos sistemas, além de concentrar órgãos de reprodução. Nesse sentido, a saída do manto, aí, concentra a saída de vários órgãos e, consequentemente, vai apresentar, aqui, órgãos atrelados com o processo reprodutivo, tá bom? Sobre a excreção, o que que é importante que vocês se atentem? A secreção, aí, ela é feita através de nefrídeos, que são agrupados, aí, em uma espécie de rins. Então, percebam que você tem, aqui, uma porção que a gente chama de nefrastoma, que, basicamente, é seloma e o nefidipioro, que a gente já comentou, lá, os anelídeos, tá? E podem ser excretar, aí, duas substâncias, seja ela, amônia e ácido úrico, aí, que acaba sendo considerado um passo evolutivo, pois é uma substância muito menos tóxica, se comparada, aí, à amônia, tá bom? Bom, a cerca do sistema nervoso, é de interesse que vocês ainda saibam, que ele é formado, aí, por cordões nervosas, que se ligam a um gânglio cerebroide, e, aí, ainda, é de interesse que vocês se atentem, que há órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Então, você vai ver a presença de olhos, pentáculos e afins, que acabam colaborando, aqui, para esse processo. Um detalhe interessante é que a gente não vai ter nenhuma estrutura sensorial atrelada com a audição, tá bom? Então, percebam que o sistema nervoso, aqui, ele percorre as três partes do corpo, então, vai lá, da cabeça, pé e massa visceral, e, junto aos gânglios, eles têm, aqui, a projeção de um par de cordão nervoso, que estarão localizados, aqui, ventralmente, tá bom? Então, sobre o sistema digestório, é de interesse que vocês se atentem, que é um sistema digestório completo, exceto, antes, aqui, os bivalves, que se comportam como animais filtradores, os molusculos, por exemplo, eles apresentam, aqui, uma estrutura bucal chamada rádula, e, basicamente, é uma raspadeira, tá? E, aí, se vocês observarem que a grande sacada é que eles têm, aí, uma fileira de dentículos córneos que atuam com uma língua raspadora. Para vocês terem uma noção de como a rádula funciona, imagine que a nossa língua é meio que dotada de vários dentes na parte superior, e com a boca aberta, os lábios colocando contra uma superfície, lambendo, aí, com a língua. Então, imaginemos a nossa língua com dentes, fazendo, aí, esse processo de raspagem, que acaba favorecendo, aí, a alimentação dos molusculos, tá bom? Então, olha que lindinha aqui a rádula. Então, ela meio que faz um processo de raspagem. Sobre o manto, ainda, de interesse que vocês se atentem, que a função principal dele é secretar, aqui, o esqueleto calcário, que, por fim, pode se transformar, aqui, na concha, que é uma forma de sustentação e proteção, aí, de muitos molusculos, tá bom? Além disso, antes de eu falar aqui dos principais grupos, é de interesse que vocês se atentem que o sistema circulatório, ele pode ser do tipo aberto ou lacunar, e ainda pode ser fechado. No primeiro caso aqui, quando a gente está falando do sistema aberto ou lacunar, imaginemos que o sangue, ele atravessa o coração e vasos que chegam aí ou partem nele, tá bom? Para depois eles se esparramarem para o espaço entre os órgãos, voltando ao coração. Tal sistema é apropriado apenas para animais aí de pequeno porte, pois a pressão acaba sendo muito baixa. Tranquilo? Agora, no segundo caso, imaginemos o seguinte, ele acaba sendo encontrado aqui em moluscos que atingem um porte maior, como, por exemplo, o cefalopódio, que é o caso aí dos povos de Lula, aonde o sangue, obrigatoriamente, ele precisa circular no interior de vasos de ida e de volta, que acabam sendo meio que unidos por uma rede de capilares, beleza? E a pressão, por consequência, aqui é muito maior. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as principais classes que a gente precisa se atentar? Nós temos aqui a primeira, que é o gastroporda ou univalves, tá? Os gastrópodes. Representado por quem? Pelos caracóis, caramujos e lesmas. Na sua grande maioria. É terrestre, tem fecundação cruzada, são monóicos, isto é, apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo. Podem ter desenvolvimento tanto direto quanto indireto. Pontuado que a respiração deles pode ser cutânea, braquial ou pulmonar, tá? Tem pé grande, uma cabeça individualizada e alguns apresentam aí uma concha em formato de espiral. Então, quais são os principais que vocês têm que se lembrar aqui? Caracol, carameja, caracol, caramujo e lesma, perdão. Um detalhe interessante é que os gastrópodes mais primitivos são marinhos e tem setos separados aí com fecundação externa, tá bom? Os mais avançados, se assim posso dizer, são hemafroditas com fecundação cruzada interna tal como, por exemplo, aqui o caso da lesma, os caracolos terrestres que põem ovos com casca, tá? A vantagem do hemafrodismo nesse caso aqui são as mesmas discutidas aí para os anelídeos que a gente comentou em outros contextos. Então, você tem aqui a anatomia interna de um caracol. Um detalhe interessante ainda é que quando a gente pensa nos gastrópodes aqui marinhos, eles vão respirar para o branquias e as espécies de caracóis lesmas que apresentam aí um suco, um saco pulmonar. Olha, é um detalhe interessante, ó, você está vendo aqui o saco pulmonar? E aí, consequentemente, isso aqui acaba obrigando-se a abrir periodicamente ou emitir um sifão respiratório aqui para atingir a superfície externa, tá? Para fazer a captura de ar. Agora, sobre os bivalves ou pelicidopodes, que aqui é o caso das ostras, mariscos e mexilhões, eles apresentam aí duas valvas, não apresentam rádulas, são animais e, enfim, sefiltadores, apresentam aqui um sifão, tem um pé comprido e a fecundação é externa com desenvolvimento direto, tá bom? Detalhe interessante, quando a gente pensa aqui nos bivalves, existe aqui a formação das pérolas. E a pérola nada mais é do que o nakar que acaba sendo depositado aqui na região do manto. Então, basicamente, o que acontece? A formação da pérola nada mais é do que uma reação de defesa. Então, quando acaba sendo fagustado alguma substância estranha, você tem aqui a formação do nakar e, consequentemente, isso dará origem à pérola. Beleza! Um detalhe interessante ainda é que o padrão estrutural do corpo, ele acaba sendo muito mais uniforme do que das demais classes aí e acaba, consequentemente, não permitindo uma existência em ambiente terrestre, tá bom? Então, eles são principalmente marinhos e alguns gêneros aqui a gente pode encontrar em água doce. Outro detalhe ainda falando aqui sobre os bivalves é que todos os representantes dessa classe efetuam trocas gasosas através de brânquias, tá? Internas laminares e, além disso, vocês precisam se atentar que é a única classe de molusculo que não possui rádula, tá bom? Nós temos aqui a classe dos cefalopodes representado pela Lulapove e Natúlio são marinhos dióicos, ou seja, apresentam sexos separados desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval apresenta aqui olhos complexos apresentam presença de bolsa de tinta sistema circulatório fechado o sifão aqui tem função de propulsão os tentáculos apresentam ventosas e eles podem chegar até 20 metros de comprimento, tá bom? Por descargo de consciência a gente pode ter aqui casos no qual a concha pode ser reduzida, então a concha pode estar internalizada como o caso da Lula, externa como o caso aqui do Nautilio ou ausente como no caso aqui do Polvo. Então aqui tem uma exemplificação acerca da anatomia de um cefalopode, tá bom? É detalhe interessante, que nessa classe em especial aqui a gente encontra os molusculos mais complexos no qual a cabeça acaba sendo volumosa se destacando aí a cerca de 8 a 10 braços com ventosas, tá bom? Nós temos essa aqui os aplacloforos que são o caso aqui de molusculos sem concha são vermiformes pequenos estão em ambientes marinhos vivem geralmente enterrados e não tem pé nem tentáculos olhos ou cabeça nossa nós temos aqui o caso aqui monoclopora que apresenta apenas uma única concha são animais marinhos tá? E nós temos esse outro caso aqui que apresenta muitas conchas e aí eles apresentam o pé desenvolvedos perfeito? E por fim aqui o escapofoda que apresenta uma concha tubular que apresenta duas aberturas são animais marinhos e vivem geralmente enterrados e só por descargo de consciência um primeiro exercício aqui a rádula apresente certos molusculos tem por função fazer o que? A. Defendê-los B. Digere quimicamente os alimentos C. Favorece a locomoção D. Ralar os alimentos ou E. Secretar a esconja aqui a gente já sabe que a alternativa D que a função da rádula é justamente fazer uma raspagem perfeito? muito obrigado um forte abraço beijão e até a próxima aula